Bom dia, gente! Aqui do canal Sara Gabriela Kids Nós acabamos de levantar Nós ainda estamos em Ribeirão Preto E agora nós vamos dar continuidade A nossa viagem de volta pra casa A previsão é que a gente chegue em casa Mulherzinha do Caidaí A Rebeca, ó Já tá acordada desde cedo? Vamos pra casa, amor? A previsão é que a gente chegue em casa Às quatro da tarde Então vamos nos preparar A Sarinha tá ali também Vamos, amor, pra casa Você dormiu bem? Sim Tá pronta pra viagem? Estou Então partiu casa, né? É Então vamos lá Bora, Beca, pra casa Tá na hora, amor A gente volta lá Tem alguém ali, ó Vamos ver quem é Oi, gente Gente, a gente já dormiu Já descansou Agora vamos pra casa, né? Já aproveitando que eu tô aqui Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho, ó Que vai ter muita coisa legal Muita novidade Que vem de galera em casa E a gente vai compartilhar Muitas coisas por vocês, tá bom? Beijo E vamos pra casa Vamos pra casa Tá Muito Vamos pra casa Vamos pra casa Gente, é hora da partida Já estamos no estacionamento Aqui dentro do carro Sarinha tá aproveitando Pra comer um bolinho Nessa sala Rebeca Vamos Vamos orar pra gente ir de novo Vamos, amor Vamos Vamos orar, Sarinha Vamos pedir a proteção de Deus Senhor nosso Deus Nós te louvamos Te agradecemos pela noite Que passamos aqui Porque o Senhor tem nos guardado Nos sustentado Até que o Senhor nos trouxe E nós queremos se pedir Que o Senhor nos leve, Senhor Continue nos guardando Livra-nos dos acidentes Da falha mecânica Do assalto De qualquer tipo de imprevisto, Senhor Que o Senhor possa nos guardar E nos levar até o nosso lar Em paz Coberto com a Tua graça Em nome de Jesus Amém Amém Vamos lá, gente Gente, uma parada Paradinha aqui em Catalão Pra gente fazer um lanche Olha lá Quem gosta de lanche, gente Mas é muito bom Viajar em família, viu? Não tem? É muito prazeroso E aí, Sassá? Tá gostoso esse negócio aí? É bom demais, Juninho É bom demais, Juninho E aí, Rebeca? Beca? Ei, gostoso Ela quer salgadinho, gente Agora, depois do lanche Vamos seguir viagem Já estamos próximos Do nosso destino final E assim que a gente chegar A gente vai avisar pra vocês Tchau Tchau Demos uma paradinha, gente Aqui pra Malu Poder esvaziar a bexiga Né, Malu? Tomar uma aguinha Pra gente seguir viagem Já estamos bem pertinho Já Mas é importante parar Pra Malu Essa princesa Né, amor? Vai, amor E as meninas estão aqui, gente Deixa eu mostrar pra vocês Tcharam Aqui é a Beca E a Sassá Estamos quase chegando, amor Tá bom? Beijo, Beca Chegamos em casa Chegamos Gente, nós chegamos Muito bem Graças a Deus Olha o Joy aqui O Senhor nos guardou Nos abençoou E nós chegamos bem Na nossa casinha E obrigado por acompanhar O vídeo até aqui Deus abençoe todos vocês Tchau E, ó Deixe seu like Se inscreva no nosso canal Pra vocês não perderem nenhum vídeo Que Deus abençoe a vida de todos vocês E assim Nós nos despedimos Dizendo Tchau